Plausível, isso é real, sem problemas. Só que agora, o que acontece? Nós temos um governo que assumiu o poder, e como é que está a formação do seu governo? Aí eu fiz um quadrinho, né? Se nós tínhamos movimentos que ficaram no movimento social, mesmo com esses representantes aqui, nós tínhamos acesso a esse governo. O governo que é o mercado empresarial, nós não estamos tendo acesso a algum. Se nós tínhamos...